Olha Pétalas de rosas espalhadas pelo vento Um amor tão puro carregou meu pensamento Olha Um tico-tico mora ao lado E passeando no molhado Adivinhou a primavera Olha Que chuva boa pra zenteira Que vem molhar minha roseira Chuva boa criadeira Que molha a terra, que enche o rio Que lava o céu Que traz o azul Que fracouuru Olha, o jasmineiro está florido E o riachinho de águas perta Se lança em vasto rio de águas calmas Ah, você é de ninguém 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 Ah, você é de ninguém